Você já imaginou viver em um lar onde a qualidade e o conforto moram juntos? Nos empreendimentos Aroeira, é assim! A Aroeira é pioneira em apartamentos duplex em Goianésia. Oferece a você o melhor em design e funcionalidade. E sabe o que mais nos enche de orgulho? A fidelização dos nossos clientes. Eles não compram apenas uma vez, mas sempre retornam. Isso porque sabem que investir em um empreendimento Aroeira, além de tudo, é garantia de um retorno financeiro acima da média. Sim, nossos empreendimentos são considerados alguns dos melhores investimentos da cidade. E você sabe por quê? Porque entregamos mais do que simplesmente construções, entregamos compromisso. E o nosso compromisso com você vai além das palavras. Na Aroeira, entregamos 100% das nossas obras dentro do prazo estipulado, garantindo tranquilidade e satisfação. Venha fazer parte da família Aroeira e venha morar em um lugar onde cada detalhe é pensado para o seu bem-estar. Aroeira Construtora. Sonhe, deseje e realize.